Vamos ao vivo, movimento no maior cemitério da capital. A Dani Secon é quem traz informações direto do Itacorubi pra gente aqui em Florianópolis e na sequência eu vou falar com a Kelly Borges. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde pra você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Hoje é feriado, né, dia de finados, uma quarta-feira pra relembrar que já se foi prestar suas homenagens e realmente muito movimento aqui no cemitério São Francisco de Assis, no Itacorubi, o maior de Florianópolis e também o maior de Santa Catarina, né. São quase 50 mil lápides, 100 mil metros quadrados aqui nesse cemitério que fica no Itacorubi e muita movimentação. São esperadas ao longo do dia entre 70 e 80 mil pessoas. Só aqui no cemitério do Itacorubi, 100 mil pessoas em todos os cemitérios de Florianópolis. São 13 cemitérios, 12, desculpa, públicos, né, e mais dois privados aqui em Florianópolis. Mais de 100 mil pessoas devem circular pra prestar suas homenagens aí aos seus entes queridos, a quem já se foi, levar aquela flor, fazer aquela visita e lembrar com saudade de quem já partiu dessa pra melhor, né, como a gente costuma dizer. A Prefeitura fez toda uma estrutura, montou toda uma estrutura com banheiros químicos, várias lixeiras também disponibilizadas ao longo do cemitério, caçambas de lixo pra lixos maiores. E tá fazendo uma orientação muito importante também pra quem vem aqui. É um dia de lembrança, mas é importante ter consciência. A gente sabe que os cemitérios são locais que às vezes acumulam água, né, e facilitam a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, todo mundo que tá trazendo seus vasos de flores, seus arranjos, tá sendo orientado a descartar corretamente o plástico, e também a fazer furos nos vasos pra garantir que a água não fique parada. Tem também estrutura de alimentação. A gente conversou hoje de manhã com ambulantes que tão vendendo flores, muita procura. Por conta das paralisações, o movimento foi menor do que esperado, mas também tá grande, principalmente aí depois de dois anos de pandemia, né, de aducinados na pandemia, a concentração de pessoas não era tão grande, mas realmente muita movimentação. Agora, nesse momento, tá rolando uma missa aqui ao lado, né, durante todo o dia tão tendo missas feitas aí por padres, pra reunir os fiéis, e relembrar, claro, quem já se foi. Acho que é um pouco essa energia do dia, mesmo com um dia bonito, pra lembrar de quem já partiu.